A determinação judicial dá um prazo de 72 horas para que as autoridades competentes indiquem um local para a transferência dos presos. Eu como delegado de polícia aqui do lado de Bela Vista, eu só tenho que saber o local para onde devem ser encaminhados esses presos. Uma vez determinado, determinação judicial são feitas para serem cumpridas. A casa de quase 50 anos foi adaptada para virar delegacia, mas nunca teve a estrutura necessária para abrigar presos. Hoje, as celas, que deveriam ter 12 pessoas, tem quatro vezes mais, são 50 detentos. No mês passado, 13 presos escaparam, apenas um foi recapturado. As marcas desta última fuga ainda estão visíveis. Não há reforço nem no teto nem no chão. Os corredores têm paredes rachadas e o esgoto corre solto rente às celas. O próprio governo do estado já reconheceu que a cadeia pública aqui de Bela Vista do Paraíso não tem mais condições de funcionamento. Uma vista feita em 2016 pelo setor de infraestrutura condenou o prédio, mas de lá para cá continua tudo igual. A situação se repete em várias outras cadeias. Esta semana, a Associação dos Delegados do Paraná emitiu nota denunciando que o sistema prisional entrou em colapso. Nós precisamos urgentemente da construção de penitenciárias e também cadeias públicas, casas de custódia, mas nós temos apenas uma promessa. O governo noticia no dia a dia que está sendo construído novas penitenciárias e também casas de custódia, mas isso não é verdade. Segundo o delegado de Bela Vista, em abril do ano passado, a justiça já tinha dado um prazo de 30 dias para que a cadeia fosse desocupada. Agora foi também determinada uma multa de mil reais por dia, caso a ordem judicial não seja cumprida. Eu fico aguardando ordens superiores, né? Assim que for determinado, eu acho que seria o ideal que acontecesse, mas tem que aguardar e ver qual vai ser o posicionamento do governo do estado para poder dar uma posição mais real. Enquanto nada é feito, a vizinhança da cadeia passa os dias com medo. A gente fica só com as portas fechadas, uma acorde a outra. Nossa, isso aí fica com medo, né? A gente aí com mal e medo.